Na noite de segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023, foi realizada a 37ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Cristiana Pereira da Silva, Wilson Pereira da Silva, Carlos Eduardo Zanquete Girardello, João Batista de Araújo e Silva, Divino Rosa de Miranda, Fábio Adriano Agulhão e Marcos Martins de Souza. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.